Do nada, parece que perdia importância E tudo que a gente viveu De repente te cansa Do nada, eu que era a pessoa certa Me tornei a pessoa errada Do nada Será que não mereço uma ligação? Ao menos pra te ouvir dizer tchau Talvez eu lide bem com a decepção A dúvida é pior que o ponto final Só não me deixe aqui com esse gosto Amar com o dia amor mal resolvido Me liga pra dizer que não vai mais ligar Que eu tento esquecer tudo o que eu sinto Do nada Amar com o dia amor